Agora sim a gente volta a falar com a Natália Carvalho. Natália, você já está ao vivo e eu quero saber sobre o benefício safra. As informações são com você. Boa noite. Olá Beatriz, agora sim. Boa noite pra você, pessoal de casa. Excelente semana começando. Bom, a safra, essa garantia dá uma maior segurança pra aqueles agricultores familiares que tiveram mais da metade das perdas na produção do ano base 22-2023. O valor que você me perguntou para essas mais de 24 mil famílias em 48 municípios é de R$ 1.200. Por isso a gente convidou pra falar melhor dos critérios, né? O Clébio Coutinho, que é superintendente. Clébio, boa noite. Obrigada por topar aqui o nosso ao vivo. A gente queria entender quais são os critérios, né? O que é avaliado no momento do rateio desse benefício? Você disse que é um contrato anual que os estados e municípios têm justamente pra ajudar esses agricultores? É bem, boa noite, Natália. O Garantia Safra é uma ação anual do governo federal em parceria com municípios, estado e com o conjunto de agricultores. Então é um programa que ele é executado em anos agrícolas. Nós estamos agora com essa portaria concedendo benefício, como você falou, pra 48 municípios, cerca de 24 mil famílias, que vão receber o benefício de R$ 1.200. Qual é o critério? O critério está aderido ao programa, a Secretaria da Agricultura Familiar coordena esse programa a nível de estado. Anualmente se abre um período de inscrição, o município adere ao programa, o agricultor adere ao programa e é homologada a inscrição desse agricultor familiar. Se houver perda superior a 50%, essa perda é avaliada através de laudos de verificação feita por técnicos do estado ou das prefeituras e também por dados do IBGE, do IMET e do SEMADEM. Se for comprovado perda superior a 50%, o agricultor está habilitado a receber o benefício. Então nós tivemos dia 14 uma portaria do governo federal concedendo o benefício para 48 municípios do estado do Piauí. Nós temos, é importante ressaltar, que na safra 22 e 23 nós temos 138 municípios aderidos, em torno de 75 mil famílias que estão aguardando o resultado da análise dos laudos. E superintendente, a gente estava comentando aqui da chuva e o senhor disse se chove não tem garantia safra. O que a gente observou no ano passado foram condições climáticas bem atípicas aqui no estado, né? É, exato. E a situação, viu Natália, ela é verificada em cada região, em cada município. Então cada município, ele tem o resultado da sua lavoura, se houve ou não perda. Então não é um resultado massificado. É feito um relatório, tanto o laudo de verificação de perdas é feito município a município, como os dados dos outros órgãos que identificam se houve perda, também é muito particular para cada município. Então é importante ressaltar que 48 municípios do estado do Piauí tiveram a comprovação das perdas. E assim, os agricultores vão receber, agora em março já, a partir do calendário do benefício social que ele recebe, vai receber esse reforço na renda, R$ 1.200,00 para cada família, aquecendo a economia dos municípios e aquecendo a economia do estado. Perfeito. Obrigada pelas informações, superintendente. Então você aí de casa, que faz parte desses 48 municípios, você pode entrar lá no a10mais.com ou também no site da Secretaria de Agricultura Familiar para conferir se você se encaixa nesses requisitos e ficar atento para o recebimento desse benefício. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. R$ 1.200,00 que vai ser um alívio para essas pessoas que precisam. De fato, lá no portal tem inclusive todos os municípios que serão beneficiados.